Bom gente, bom dia de novo, queria agradecer novamente por estar aqui e dizer que eu estou aqui como uma, graças a Deus eu sou uma provocadora, eu sou uma palestrante, então eu estou aqui como uma colega de vocês, que vive exatamente os mesmos dramas, os mesmos limites que a gente, no nosso dia a dia, vocês na conservação e eu no licenciamento, e aí acho que o convite foi muito em função dessa minha vivência e também um pouco do que eu pude estudar agora no doutorado, que foi justamente, a minha tese foi exatamente sobre os limites de atuação que a gente tem na execução do programa de educação ambiental ou no âmbito do licenciamento ambiental, mas tendo como base a linha de atuação da educação no processo de gestão, que é o que a gente vem atuando também nessa área. Então, a Claudinha, quando conversou comigo, a gente pensou em fazer o seguinte, nesse primeiro momento, eu fiquei com a árdua tarefa de, por isso a ansiedade, de falar um pouco mais teoricamente, que é uma coisa difícil, que eu não domino, assim como a Elisa, eu também não sou da área das ciências sociais, eu vim da geologia, eu sou geóloga de formação, então, todo esse percurso que a gente faz depois, ela é socióloga, você pode explorar ela, mas eu sou geóloga então, assim, é sempre muito complicado para a gente emergir nesse universo desses conceitos das ciências sociais e tal, mas como também a gente aqui não está na academia, eu fico mais tranquila, porque na academia eu não falaria sobre esses assuntos que eu vim falar com vocês. Então, a ideia é eu falar um pouco mais conceitualmente dos conceitos de Estado, de um conceito de Estado, na verdade, que a gente adota, que eu adotei para trabalhar na APS, e depois o professor entra para tentar fazer um pouco o rebatimento desses conceitos no nosso cotidiano. Então, eu vou tentar mandar exemplos, e que é difícil, porque a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade, mas o professor vai ficar com essa tarefa, e até porque a gente veio mais para provocar, porque o trabalho de vocês, a partir dessa fala, vai ser justamente esse pensar de trazer as questões para a prática de vocês, e depois no debate, então, a gente pode aprofundar isso. Eu vi aqui que, com a transferência, as figuras sumiram, mas tudo bem. Eu tinha feito, a primeira figura que eu fiz era um triângulo, para falar, eu vou começar falando do que eu considerei três limites importantes para a nossa atuação enquanto servidores públicos. E aí eu fiz um triângulo botando, ao contrário, o Estado em cima, as leis e o que é instituído pela lei que cabe a gente cumprir, e o servidor embaixo. Então, é como se a gente estivesse muito amarrado no cumprimento dessas leis, dessas tarefas que não são atribuídas. Então, esse é um limite que é claro, todo mundo aqui sabe, a gente não pode inventar a lei, nem atuar fora da lei. Então, é o nosso primeiro limite, é a própria legislação e todas as regras. Então, eu tinha uma... E aí, a ideia, então, na área ambiental, eu coloquei as políticas, a economia, enfim, toda a legislação que existe, que rege a gestão ambiental pública. Então, a gente está dentro dessa caixinha e a aplicação dos instrumentos da gestão ambiental pública cabe a nós. Então, nós temos tudo isso determinado por lei, né? E quem... É, isso, o Estado, aqui... É, isso é só um exemplo, assim, não é nada grave, não. Era só para não ficar só a texto. Estado, aqui as leis, né, e os seus instrumentos. Só para ilustrar, porque depois esse desenho pode ser interessante depois, não é, não? E ali, aquela sequência. Então, mas aí, se a gente... Bom, então, se isso está dado, a gente precisa entender um pouco, então, de que Estado nós estamos falando. E aí, começa a complicação, né? Porque são várias teorias de Estado que existem. E aí, a gente faz essa pergunta. Quem é o Estado? Qual é a natureza desse Estado? Como ele é criado? Como ele é composto? Como ele é estruturado? E a quem ele está representando, né? Então, que Estado é esse? Uma vez que as leis e nós estamos todos... No cumprimento das leis que são criadas por esse Estado, nós estamos aqui presos, né? Então, se a gente não entender que Estado é esse, que natureza ele tem, e se ele está a serviço de alguém, de alguém ou de todos, faz muita diferença na nossa atuação, nos resultados da nossa atuação. Então, acho que a primeira tarefa do servidor, que não é simples, é entender o Estado. E a gente vai entender ele aqui hoje, obviamente, com 20 minutos ou menos, que a gente tem, mas a gente vai dar algumas pistas de como a gente vê o Estado brasileiro dentro de uma teoria, né? Porque são várias teorias de Estado, adotada pela gente, uma vez que, se a gente está atuando criticamente, se a gente tem críticas a esse modelo de Estado, de sociedade que a gente vive e a gente pretende transformá-lo, a gente vai adotar, obviamente, uma visão de Estado, que é a visão crítica, né? Que é a visão marxista, que está dada por Marx e todos os marxistas e os não marxistas que estão retomando a teoria como uma teoria importante de entender a estrutura do Estado para poder criticar e transformar esse Estado. Então, existem diferentes definições de Estado e aí eu já me baseei no texto da qualificação da Caldinha que ela me mandou, eu já tinha lido o que eu li, né? E foi, aí eu falei, bom, é bom, porque eles já vão estar com isso, eu não vou precisar entrar nisso. Então, ali, se vocês já leram, né? Existem, basicamente, muito basicamente, três formas de ver o Estado predominante, né? Então, a ideia de um Estado ético, que é uma visão idealizada, que vem lá de trás, vem pré-Marx, né? Então, você tem uma ideia de que o Estado é o sujeito, que o Estado está acima do bem e do mal e que ele é criado justamente para regular e dar ordem à sociedade. Então, ele é um Estado autônomo e ele é um Estado que é ético e que ele vai ter as condições isoladamente de regular a sociedade, o mercado, enfim, tudo que não faz parte do Estado. Aí, depois, você tem uma outra forma de ver esse Estado, que é a visão marxista, que o Marx vem e fala, não, o Estado, ele é um Estado que foi criado por uma classe, que é a classe burguesa, e ele está a serviço dela para que ela permaneça no poder e que ela se reproduza. Isso é muito basicamente, tá, gente, que eu estou falando. E aí, o Pulantzas, que é o autor que eu vou usar, ele classifica isso como o Estado coisa. Então, no primeiro, o Estado é o sujeito, é ele que comanda. No outro, ele é comandado pela sociedade. Então, ele é o Estado coisa. E na terceira visão, que é o que a gente vai tentar trabalhar um pouco aqui, que é a visão granciana do Gramsci, que já vem pós Marx, que já vem no início do século XX, já o capitalismo já tinha se complexificado, já não era tão simples como no início, quando o Marx começou a descrever o capitalismo, a estudar, e o Gramsci tem uma visão do Estado ampliado. Ele não é nem sujeito, nem coisa, nem objeto. Ele é um Estado-relação. Ele é criado na relação entre as forças que existem na sociedade. É um pouco mais complexo, vou tentar explicar, mas no texto, eu achei que a Claudinha conseguiu fazer isso muito didaticamente, no texto dela. Então, se vocês já leram, vocês já têm uma ideia do que a gente vai falar. E o Pulantzas, ele vem numa continuidade, ele usa as ideias do Gramsci, já mais para recentemente, anos 70, de 60 a 70, para... Então, ele amplia e ele aprofunda um pouco mais essa teoria de Estado ampliado, que ele chama de Estado-relação. Então, são os dois termos que são utilizados. Então, rapidamente, o Estado para Gramsci, ele continua dizendo, assim como o Marx, ele tem dúvida, o Dionísio, ele não nega o que o Marx teorizou. Ele avança no sentido de usar aquela base teórica que o Marx já tinha feito, e ele avança no sentido de entender a complexificação da sociedade que estava acontecendo já no século XX. Então, para se manter e se reproduzir como um instrumento de classe, então, o Estado é um instrumento da classe dominante. Ele precisa construir um consenso em a sociedade. Eu acho que essa é a grande questão do Gramsci, porque ele trabalha com essa ideia de consenso e coerção. Então, o Estado, ele faz um papel junto com a sociedade civil, não é separado. Então, o que eu botei ali na caixinha? O Estado seria, para ele, a sociedade política, e a sociedade civil é a sociedade violenta, o Estado é composto pelos seus aparelhos de Estado, suas instituições estatais. Enquanto que na sociedade civil, ela é constituída pelas organizações que existem na sociedade, que não são de caráter estatal, mas que são responsáveis pelo quê? Por conquistar e construir a hegemonia da classe que é dominante, ou da fração, ou das classes que são dominantes. Então, o Estado, junto com a sociedade civil, eles formam o que ele chama de uma hegemonia encoraçada de coerção. O Estado tem um papel, na maior parte das vezes, de cuidar da coerção, a gente viu isso muito bem nas manifestações que aconteceram no país. Ao mesmo tempo que a sociedade civil e as classes dominantes tentam fazer o convencimento com as ideias, usando os aparelhos, que ele chama de aparelhos privados de hegemonia, que no nosso caso é muito fácil falar da mídia, hoje em dia, é um exemplo disso. O Gramsci teve essa sacação lá atrás, quando ele começou, com a teoria, ele começou a entender o papel da mídia na construção da hegemonia. Então, com isso, você tem a ideia do Estado ampliado. Então, não existe o Estado isolado. É o Estado sempre associado, dialeticamente, organicamente com a sociedade. Então, essa ideia de oposição entre Estado e sociedade civil não existe para essa teoria. Uma coisa depende da outra. Então, uma coisa que eu acho importante também, é que ele não é um instrumento que é externo, então, é isso aí, ele não é um instrumento externo de relações sociais. E ele ajuda na organização das classes que estão dominantes e na desorganização das classes dominadas. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Não vou ter muito tempo, mas vou deixar isso aí para vocês. Então, eu vou tentar ler só mais assim. Então, há uma relação dialética entre força e consenso. Na hora que a sociedade está mais tranquila, o consenso vai sendo construído. Na hora que a coisa engrossa, entra a coerção para poder, a hegemonia ser mantida. Então, é sempre um equilíbrio entre força e consenso. E a gente vai percebendo isso quando a gente começa a destrinchar. Essas ideias são boas para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que elas dão muita clareza para a gente entender o país e o mundo. E essa frase vermelhinha final, eu acho interessante porque fala que a coerção é educativa. Então, muita coerção educa. Então, tem aquela história dos macacos na sala, da banana, vocês sabem essa história? Que é um, botam, fizeram uma experiência, colocaram um cacho de banana em uma sala cheia de macacos. Quando eles iam pegar a banana, levavam choque. Aí, iam lá levar choque. Então, passaram a não pegar mais a banana. Aí, botaram macacos novos na sala. Quando os macacos novos iam pegar as bananas, os velhos iam lá e não deixavam eles pegar a banana porque eles iam levar o choque. Depois de um tempo, tiraram todos os macacos antigos da sala que tinham entrado em contato com o choque e botaram novos macacos. Os macacos iam entrando na sala e ninguém mais pegava a banana porque ninguém nem sabia por que que não se pegava aquela banana, mas a banana não era pegada. Então, essa é a ideia. A coerção é educativa. Você vai coagindo, coagindo, é aquilo que você educa. Do mesmo jeito que as ideias também são fortemente coercitivas. Você tendo ideias de preconceito, por exemplo, na escola, na educação, ou que é passada pela mídia, elas são ideias fortemente coercitivas no sentido de também citarem a violência. Então, essas questões, eu acho que são muito interessantes que o Gramsci trouxe para a gente pensar. Então, o Pulantzas, simplesmente, simplesmente, parece que é simples, mas ele continua o trabalho do Gramsci e ele fala que o Estado, o Estado, sua política, suas formas, tudo traduzem os interesses da classe dominante. Isso acho que é o ponto que a gente quer bater aqui. Mas não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças, fazer uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento. Então, está em vermelho por quê? Porque esse é um ponto central nessas teorias, que o Estado é o resultado da luta de classes. Se a gente quiser resumir, isso é o que acontece. Então, ele não... Por isso é o Estado em relação. Ele não é... Ele não existia antes ou não existe... Assim, ah, chegamos ao poder, vamos construir um Estado. Ele é fruto de toda a luta de classes, de tudo que é construído a partir do momento que as classes vão chegando no poder, a luta de classes e vai tendo embate, essa correlação de forças vai construindo o Estado. Isso que é o mais importante da gente perceber nesse momento. Então, ele representa as classes dominantes e organiza. Então, ele mantém o equilíbrio entre as classes, porque as classes dominantes também não são homogêneas. Elas não têm os mesmos interesses. Então, você vai ter... Aí entra na grande questão das contradições internas do Estado. Então, você tem classes que, mesmo sendo dominantes, umas vão dominar mais do que as outras. E o Estado é que vai manter esse equilíbrio com as negociações. Então, eu cedo aqui, dou um pouco ali, puxo aqui porque eu estou mais forte, então eu posso puxar agora. Então, o Estado tem essa... É por isso que sempre é a ideia de uma relação. É sempre ligada à relação da luta de classes e da correlação de forças entre elas. Então, o poder de Estado, isso também eu acho importante, é o poder de algumas classes dominantes. Ou seja, o lugar dessas classes na relação de poder frente às outras classes que são dominadas. E aí entra num ponto que eu acho que é chave para a gente, que é a questão das contradições do Estado. Então, ontem, quando aqui no debate se falava do que o Ministério queria, o outro Ministério de juntar 22 Ministérios, é impossível. Dentro do mesmo Ministério, já é impossível. Dentro da mesma instituição, é impossível, às vezes, trabalhar por conta das contradições que são inerentes. Isso que eu acho importante, porque aí a gente fica muito angustiado. ah, porque falta vontade política, né? Porque aquilo está... Como se isso tivesse solução. Não tem, gente. Isso é a estrutura do Estado. Ele é feito disso. Ele é constituído dessas contradições. Eu acho que quando a gente tem clareza disso, a gente fica menos, por um lado, a gente fica menos angustiado porque está dado. É isso que foi construído. Mas se a gente sabe que ele é um Estado de relação, e que é um Estado que é dinâmico e que dependendo das condições e da luta, ele pode ser mudado, então também traz uma esperança para a gente, né? Traz uma ideia de que esse Estado não é um bloco monolítico. E isso eu acho que é uma outra questão importante para a gente ter em conta, tá? Então, que é o que pode, às vezes, dar o desespero, mas também é da onde traz a esperança, né? Então, eu queria colocar umas ideias aqui, ali, ao desistar do trabalho, então, ao mesmo tempo, para organizar a hegemonia e para dividir e desorganizar as massas populares. É o que a gente estava conversando hoje no café da manhã. São políticas de incentivo por um lado e por outro lado que dificultam burocratizar essa possibilidade de organização das classes. Isso não é à toa. Isso não é a desorganização do Estado. Isso é a organização do Estado. Então, acho que faz muita diferença para a gente que trabalha com isso. E aí, eu escolhi três questões que, três pontos que o Montanho coloca sobre o papel do Estado atualmente no não-liberalismo. Ele reduz a conflitividade social porque ele cria uma imagem de um Estado para todos, que atende às demandas sociais. Então, você vota, hoje em dia nós temos de democracia. Então, ele é um Estado igualitário e com isso a imagem desse Estado dá uma distensionada, essa alegação dá uma distensionada muitas vezes na conflitividade social quando entra esse discurso e essa imagem. Ele desloca os conflitos de classe e isso é importante para a gente aqui agora. não se fala da questão econômica, é isso, você vai ao cerne das contradições entre capital e trabalho, você traz as questões para o Estado, então sai da esfera econômica e o conflito é institucionalizado no âmbito do Estado e ele mesmo estabelece as regras do jogo para a sua resolução. então você desloca as lutas contra o poder econômico e fica muito contra o Estado então o Estado passa a ser o grande vilão mas ele mesmo também tende a dar as regras do jogo para a solução disso, eu botei intermelhinho ali porque eu acho que isso para a nossa questão é importante a gente refletir. Ele também conferiza e desarticula as lutas de classe quando não se fala numa questão só, então cada um não vai diretamente buscar os seus direitos junto ao Estado tanto um grupo como um sujeito e com isso você desarticula lutas que poderiam ser tanto que nas manifestações a gente viu os cartazes individuais as pessoas faziam as suas próprias lutas você tinha também obviamente grupos organizados lutando mas aquela grande maioria das pessoas que estavam na rua a gente estava lá e viu os cartazinhos cada um fez um cartaz mas então acabou acabou cadê? o regime urbano então exatamente mas isso não é à toa também então com isso o que se resume isso? a legitimidade do Estado burguês que ele é visto como neutro como ético como racional e também uma naturalização da ordem capitalista é tudo como está não tem jeito então sempre foi assim sempre será então isso é muito importante para a gente então aquele primeiro limite que está dado está dado porque a gente sabe disso mas depois de tudo isso a gente vai chegar no segundo limite né então ele se ele é um Estado ele representa a hegemonia das classes dominantes ele então reproduz as desigualdades sociais e políticas as suas leis políticas e instrumentos estão prioritariamente a serviço da reprodução do capital e da permanência da hegemonia burguesa então nesse sentido o servidor público está limitado em sua atuação não tem jeito tá a gente está limitado essa é uma citação que eu usei na minha tese que eu achei muito boa que foi até o professor que me mandou esse texto que é que é o João Bosco Pinto que é a cidade de 86 ele diz que assinal apenas que a participação que o Estado propõe terá os limites que é claro isso eu não sinto eu acho interessante que ele diz que se não é pouco poderá facilitar a classe dominada tornar presentes suas necessidades na correlação é aquilo que o professor falou o processo em si já é importante porque é nesse processo que as ações e a família que eles têm que os seus interesses e as necessidades das classes dominadas, se a gente dá esse espaço, ela se vê, pelo menos, nessa relação, né? Sem pretender que essa participação faça com que os interesses das classes dominadas deixem de ser dominados, vai continuar nesse estado, vai continuar havendo. Então, esse é um limite importante, mas é importante a gente ter clareza disso, tá? Eu falo com vocês porque isso eu falo para mim. E o último, terceiro, é, e o terceiro limite, mas não vou terminar um minuto não, vai ter pelo menos mais alguns juntos, mas são poucos. É, você está fazendo seu papel. É, é a ideia da ideologia do Estado negro. Esse eu acho muito interessante para a gente, porque o segundo é meio óbvio, assim, não é óbvio, mas a gente até aceita, né? Ah, tudo bem, é isso mesmo, a gente está num estado que tem uma hegemonia, tem uma classe dominante, a gente está limitado, tarará, mas eu, no meu dia a dia, eu vou fazer o meu papel, eu vou, né, dar voz, eu vou fazer processos participativos e tal. E aí vem essa questão que o Pulante vocês colocam, que eu achei muito interessante. Ele fala que a gente que está dentro do Estado, se a gente não tiver essa visão toda que a gente viu aí para trás, né, rapidamente, mas que a gente tem ela, que a gente vai poder explorar mais, a gente vai ter a ideia, então, do quê? Que o Estado, daquele Estado idealizado. Porque é essa ideia que perpassa na sociedade, né, e é essa ideia que a gente chega no serviço público com ela, de que a gente vai fazer, promover a justiça social, né, de que a gente vai abrir um espaço para participação, né, e aí ele fala, aí o Pulante vocês vêm e fala assim, que a ideologia dominante que o Estado reproduz e inculca na sociedade é de que ele é neutro e representa a vontade de interesses gerados, né, isso está batendo lá com o que o Antônio também diz. Tais ideias constituem o cimento interno dos aparelhos de Estado e da unidade do seu pessoal, tá? Então, ele diz o seguinte, para eles, lhes compete o estabelecimento da justiça social e da igualdade de chances entre cidadãos, bem como o restabelecimento de um equilíbrio de forças em favor dos mais fracos. É isso que a gente tem falado aqui, né? A ideologia dominante do pessoal do Estado, que ele tem um capítulo nesse livro dele, acho que eu trouxe aqui aí, que fala, um item sobre o pessoal do Estado, que é onde ele fala isso. Então, a ideologia dominante do pessoal do Estado luta pela restauração do seu próprio papel como árbitros acima das classes sociais. Eles reivindicam uma descolonização do Estado em relação aos grandes interesses econômicos, porque a seu ver significa o retorno a uma virgindade supostamente possível, né, do Estado que lhe permita assumir seu próprio papel de direção política. Então, ele mostra uma própria ingenuidade do servidor de um papel de Estado que não existe, não existe nesse modelo que a gente atua, né? Então, o que ele fala? O que o autor afirma com isso é que os processos participativos, por isso que eu achei interessante e usei isso na minha tese e estou trazendo para vocês, que visam a democratização das decisões do Estado, não tem o apoio necessário para se efetivar em um Estado capitalista, né? Uma vez que mesmo aqueles no seu interior aparentemente apoiam tal inserção, na verdade não apoiam integralmente, preservando para si o principal papel de quem decide. Eu achei isso sensacional, porque a gente que atua dentro da... Então, mesmo quando a gente pretende atuar participativamente, muitas vezes a gente está decidindo pelos outros. Então, é aquela vigilância que a gente tem que ter o tempo todo com a gente mesmo, que no mesmo... Com duas questões. Primeiro, que esse Estado não existe. O Estado neutro, que vai dar toda a possibilidade da gente atuar dentro do capitalismo, ele não existe, né? E a segunda, a gente mesmo acha que tem o poder de decidir e às vezes isso passa muito... Por mais que a gente esteja aqui, ó. Quando a gente está lá, a gente, opa, está escorregando. Então, eu achei isso sensacional, porque eu falei, eu vou levar isso, porque eu acho que vai levar um subsídio para a gente discutir. Então, está acabando, tá, Claudinha? Então, aí, além, apesar dos limites, eu falei, eu não consigo ser muito pessimista. Eu sempre tento fazer alguma coisa para a gente dar uma sensação de continuidade e de possibilidade. Então, eu fiz esse exercício de achar as possibilidades dentro dessas próprias falas. Então, segundo Pulantzas, tal ideologia não domina inteiramente o pessoal do Estado, viu? Então, fiquem mais tranquilos. Pois existem, no seu interior, subconjunos ideológicos das classes dominadas. Então, assim, não necessariamente das classes dominadas, mas pessoas que estão responsavelmente ligadas a essas classes ou a própria classe dominada também está dentro do Estado, né? Porque eu não dei o tempo de falar, mas ele fala que toda luta de classe que está fora, ela nunca está fora do Estado, ela também se reflete dentro e no próprio pessoal do Estado. Então, a segunda parte da ideologia não domina internamente o pessoal do Estado, pois existem, no seu interior, subconjunos ideológicos das classes dominadas, ainda que sob a dominância da ideologia da neutralidade estatal. Então, daí a gente tem uma pista, né? E a luta de classe está presente nos aparelhos de Estado, mesmo quando se expressa à distância, né? O pessoal do Estado está, desde então, em razão do seu ser de classe, todos nós pertencemos a uma classe, ou temos a noção da divisão de classe, né? Na luta de classe. Nesse sentido, as contradições e divisões no seio do bloco do poder repercutem no seio das altas esferas do pessoal do Estado. E uma vez que amplas parcelas desse pessoal pertencem à pequena burguesia, e as lutas populares forçosamente afetam o Estado. Então, o que ele afirma é que também, dentro do Estado, nós vivemos essas lutas. E aí, uma mudança na relação de forças entre classes tem sempre efeitos no Estado, ainda que não se expresse de maneira direta e imediata. Então, tudo isso que a gente viveu no ano passado, tem vivido, né? Agora, lá no Rio, a gente teve a grande vitória lá dos garis. Então, isso tudo vai repercutindo no Estado, né? De uma forma mais positiva, menos positiva, mais progressista, menos progressista, mas ele não é, não fica, é, sem, como é, imune, né? A tudo isso. Então, para fechar, é só isso. As ideias sobre o Estado aqui apresentadas, buscaram, né, muito rapidamente, desvelar o que nos limita em nossa atuação enquanto servidores públicos responsáveis pela gestão ambiental. Ao mesmo tempo, nos deram algumas pistas sobre as possibilidades de superação para avançarmos na nossa missão de agentes públicos. Então, os desafios são imensos, mas, uma vez, conhecendo o que nos limita, temos a nosso favor a criatividade para inovar, o compromisso no fazer, o ativo técnico e a experiência para persistir e resistir. É isso. Obrigado. Obrigado.